Lugar certo, hora certa No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, diz assim Percebi ainda outra coisa debaixo do sol Os velozes nem sempre vencem a corrida Os fortes nem sempre triunfam na guerra Os sábios nem sempre têm comida Os prudentes nem sempre são ricos Os instruídos nem sempre têm prestígio Pois o tempo e o acaso afetam a todos Meus amados irmãos e irmãs Nunca se esqueça de que A corrida não é para os velozes Nem a batalha para os fortes Mas o tempo e o acaso acontecem Deus quer que você tenha o tempo certo O tempo dele E nada é deixado ao acaso Porque você é filho de Deus No Salmo 37,23 diz O Senhor firma os passos de um homem Quando a conduta deste o agrada Você, meu irmão e minha irmã É aquele homem bom Porque você é a justiça de Deus em Cristo Em 2 Coríntios 5,21 diz Deus tornou pecado para nós Aquele que não tinha pecado Para que nele nós tomássemos justiça de Deus Agora nós vamos falar sobre a palavra Acontecer No texto hebraico original É a palavra Kará Que significa encontrar Chance de estar presente Em suma, meu irmão e minha irmã Significa acontecer certo Meus amados Você pode depender de Deus Para fazer Com que você esteja no lugar certo Na hora certa Para que as coisas certas Aconteçam em sua vida Eu tenho certeza De que você concorda Que estar no lugar certo Na hora certa É uma benção tremenda Você certamente Não quer estar no lugar errado Na hora errada Isso pode levar A resultados desastrosos Olha esse testemunho, meu irmão e minha irmã Em 2003, um cristão Que não vou revelar o nome Ele estava em Jakarta Na Indonésia Para uma viagem de negócios Ele estava hospedado No Marriott Hotel E estava no saguão Quando uma bomba explodiu Do lado de fora do hotel A bomba atravessou o saguão E ele viu um corpo voando por ele Enquanto a explosão Ensurdecedora Reverberava ao seu redor Depois que a poeira baixou Ele encontrou sangue Respingando nele E destroços espalhados Por toda parte Mas surpreendentemente Ele saiu ileso No exato momento Em que a bomba explodiu Ele passou a andar Atrás de um pilar Que o protegeu Do impacto da explosão Pense no que teria acontecido Com ele Se tivesse alcançado Aquele pilar Apenas alguns segundos Antes Ou depois De a bomba explodir Por mais inteligente Que você seja Meu irmão Minha irmã Por mais gorda Que seja A sua caderneta De poupança E por mais prestigioso Que o seu sobrenome Possa ser Não há como saber De antemão Quando se posicionar Atrás de um pilar Quando uma bomba Da qual você não sabe Explode perto de você Meu irmão Minha irmã Só Deus pode colocá-lo No lugar certo Na hora certa Foi o Senhor Quem colocou Este irmão Atrás da coluna No momento preciso Seus passos Foram literalmente Ordenados Pelo Senhor E toda a glória A Ele Jesus É o nosso Verdadeiro Pilar de proteção Meu irmão Minha irmã Nada acontece Por acaso O Senhor sabe Como colocá-lo No lugar certo E na hora certa Você pode depender De Jesus Para os acontecimentos Corretos Todos eles Vêm Por seu favor E merecido Na nova aliança A Bíblia diz Que o próprio Senhor Escreve Suas leis No seu coração E Hebreus 8 10 Diz Esta é a aliança Que farei Com a comunidade De Israel Depois daqueles dias Declara o Senhor Porei minhas leis Em suas mentes E as escreverei Em seus corações Serei o Deus deles E eles serão O meu povo Ele pode falar com você E guiá-lo Em tudo o que você fizer Permita-me Irmão Irmã Que ele O conduza Sobrenaturalmente Aproprie-se Da verdade Da obra Consumada Da cruz A nova aliança É uma realidade E mudará Sua vida Radicalmente Compartilhe Essa mensagem Para difundirmos Esta verdade Ao mundo Te amo Em Cristo Jesus